Baralho, baralho no pano verde. Tem gente que acha que é diversão um carteado, né? Jogar pôquer, quase sempre valendo grana. É diversão, valendo... não é pouca grana, não. Só que é preciso lembrar que a polícia considera isso uma contravenção penal. Tem aqueles que defendem o pôquer como sendo um jogo de inteligência, de estratégia. Pra polícia isso é conversa. Na verdade, trata-se de uma contravenção penal, é o que está estabelecido na lei. E nessa terça-feira a Delegacia de Investigações Gerais bateu doído, bateu numa porta de um cassinão em Bauru. Um cassinão que estava aberto pra quem quiser se ver. Põe na quadrada ali. E a nossa equipe acompanha mais um trabalho da Polícia Civil que acabou desmontando um local, uma casa em Bauru, precisamente na rua 7 de Setembro, que funcionava como uma espécie de cassino clandestino. Nós viemos até a base da Delegacia aqui, na Delegacia de Investigações Gerais em Bauru, e a gente percebe aqui na mesa todo o material apreendido pelos investigadores e policiais. A gente percebe várias fichas, e essas fichas aqui, os usuários desse tipo de jogo de azar usam como uma espécie de dinheiro mesmo. Cada uma tem um valor e eles usam isso durante os jogos. Muitas cartas, vários baralhos também apreendidos pela polícia. E outra coisa que chamou bastante a atenção é esse caderno aqui. Um caderno com toda a anotação financeira, toda a movimentação das pessoas que usavam esse cassino clandestino abertamente. O que chamou a atenção da polícia é que era um local que ficava praticamente com as portas abertas durante o dia, e qualquer pessoa podia entrar nesse local. E agora a gente vai dar uma olhada nas imagens cedidas pela Polícia Civil do momento em que os policiais entraram dentro desse cassino clandestino. A gente percebe que havia um balcão logo na recepção, onde as pessoas eram ali identificadas, em várias salas, mesas bem características do jogo de azar, do jogo clandestino que é proibido no país, e é uma contravenção penal. A gente vai agora conversar então com o delegado assistente aqui da Delegacia de Investigações Gerais de Bauru, doutor Clédson. Doutor, como é que foi essa apreensão? Como é que vocês chegaram até esse local? Bom, em prosseguimento das investigações já realizadas pela Polícia Civil aqui em Bauru, visando o combate às contravenções penais, particularmente aos jogos de azar, recebemos essa denúncia que nesse imóvel funcionaria realmente uma espécie de cassino clandestino. Pretendíamos possivelmente encontrar máquinas caçaníquicas, mas no momento da abordagem, apenas quatro pessoas, além do responsável pelo imóvel, se encontravam e confirmaram que efetivamente se utilizavam daquele imóvel para a prática de jogos de carteado, mediante as apostas, foram todos conduzidos aqui para a delegacia, apreendido o material, eles assinaram um termo de comparecimento, e o fato agora será remetido ao Poder Judiciário. Agora, a gente percebe que a polícia tem pegado pesado em relação a esse tipo de contravenção, inclusive recentemente várias apreensões, tanto de jogo do bicho, também bingo clandestino, vídeo bingo que eles falam, esse trabalho continua, né doutor? O trabalho prossegue pela Polícia Civil, realmente, apesar de se tratar de contravenções penais, a Polícia Civil não vai deixar de sempre trabalhar em cima desses locais e efetivamente providenciar o fechamento e o encaminhamento dos responsáveis ao Poder Judiciário. Até porque esse tipo de prática pode esconder outros crimes mais graves e até que podem ser até mais danosos à sociedade. A grande preocupação é essa, justamente através dos jogos clandestinos, né, a lavagem de dinheiro e pessoas ligadas ao crime organizado. Ok, obrigado pelas entrevistas, pelas informações. Então a gente encerra com as imagens, mais uma vez, do material que foi apreendido pela Polícia Civil, agora vai ser encaminhado à Justiça e o processo segue no âmbito judicial. E a gente aí, mais uma vez, acompanha essas imagens que foram feitas pelos policiais da Delegacia de Investigações Gerais da cidade de Bauru, desse tunguete, né? Essa casa de jogos de azar. Não venha me falar que pôquer é joguinho de inteligência, né? Eu sei que tem alguns clubes surgindo em algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo tentando, tentando estampar esse rótulo, né, de que não se trata de um jogo de azar. Cassinão, tunguete, barra pesada, gente. Eu sei de cada história, de gente próxima, mas eu não posso revelar a identidade. Mas eu sei, por exemplo, de uma pessoa que no dia em que nasceu a filha, no dia em que nasceu a filha, em vez de estar lá no hospital com a mulher, passou a madrugada sentado no pano verde. Passou a madrugada. Cara, eu sei de história, de muito pai que deixa de botar comida na mesa dos filhos pra botar dinheiro ali no pano verde. De gente que perdeu empresa, gente que fechou, quebrou porque não tinha vício, não. Não tinha vício. Que vício? Pôquer, onde já serviu? Pôquer era um jogo de inteligência, né? O cara enfia seis milhões de reais numa mesa, perde uma empresa, deixa 300 funcionários desempregados, né? Por conta daquilo que não é vício. É apenas um jogo de inteligência, estratégia, né? Estratégia do dono do tunguete, de tirar tudo que você tem no teu bolso. Arrancar tua cueca pelo pescoço. Vocês sabem como é que tira a cueca de viciado de jogador? É pelo pescoço. Gente, cassino, né? Vai, continua dando dinheiro aí, achando que é diversão isso aí, né? Continua, a hora que você não tiver mais nada pra entregar e comprar a ficha, você vai ver se você tem algum amigo aí no pano verde. Você vai ver sim. Meio de 12.